Olá meninas, hoje eu estou aqui para passar para vocês as dicas de maquiagem para preparar sua pele para o verão. Vamos começar com uma limpeza e hidratação. Você pode utilizar qualquer sabonete líquido neutro para fazer a limpeza facial. E agora a gente vai fazer uma esfoliação. Muito cuidado meninas, se tiverem acne na pele. A acne pode manchar a pele se não tomar um cuidado especial. Agora vamos utilizar um hidratante facial. O primer vai formar um filme invisível na sua pele, que vai minimizar os poros, vai deixar o relevo cutâneo mais uniforme. E agora para finalizar a limpeza, nós vamos utilizar o tônico. Então meninas, a pele da Monique já está preparada, já está limpa, hidratada. Agora, na semana que vem, eu vou passar para vocês a preparação da pele. Até semana que vem, um beijo.